Oi, tudo bem? Meu nome é Eloísa, eu sou trainee da Votorantim Cimentos e eu sou formada em Direito. O que eu gosto tanto na AVC é que é uma empresa que me dá a oportunidade de realizar os meus sonhos saindo da minha zona de conforto. Então, durante o meu programa de trainee, eu tô tendo a oportunidade de passar por áreas como planejamento estratégico, marketing, desenvolvimento técnico de mercado, enfim. Isso é possível porque a empresa me dá as ferramentas necessárias para que eu faça as melhores entregas, criando alianças, pensando sempre no meu desenvolvimento e me tornando uma profissional mais completa possível.